Nessa série de vídeos, vou compartilhar com você 10 dicas valiosas para se tornar um líder mais eficaz e alcançar resultados financeiros positivos na sua empresa. Neste vídeo, eu vou falar sobre Desenvolvendo habilidade liderança. Desenvolver habilidade liderança é importante para qualquer líder, pois isso ajuda a garantir que você esteja bem equipado para tomar decisões e liderar a equipe de maneira eficaz. Algumas dicas para desenvolver habilidade liderança incluem aprender continuamente, esteja sempre disposto a aprender e busque oportunidades para adquirir novos conhecimentos e habilidades. Buscar feedback. Busque feedback regularmente para saber como está se saindo como líder e o que pode melhorar. Participar de treinamentos de liderança. Participe de treinamentos liderança para aprender técnicas e estratégias eficazes de liderança. Liderar pelo exemplo. Como líder, é importante que você lidere pelo exemplo e demonstre as habilidades e valores que deseja ver na equipe. Praticar habilidades de comunicação. Pratique habilidades de comunicação eficazes para se comunicar de maneira clara e eficaz com a equipe. Ser flexível. Esteja disposto a se adaptar a diferentes soluções e seguir novas rotas quando necessário. Manter o foco. Mantenha o foco nos objetivos e metas da equipe e oriente a equipe para alcançá-lo de maneira eficiente. Lidar com desafios. Aprenda a lidar com desafios de maneira eficaz e encontre soluções criativas para problemas. Ser uma pessoa de caráter. Seja uma pessoa de caráter e mantenha altos padrões éticos e morais. Desenvolver habilidades de liderança é fundamental para o sucesso de qualquer líder. Isso ajuda a garantir que você esteja bem preparado para tomar decisões e liderar a equipe de maneira eficaz. No próximo vídeo eu vou falar sobre liderando com empatia e compreensão. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Sucesso.